Divino Rufino, meu amigo lá de Inhumas, da Goiabeiras. Onde você tá, meu irmão? Fala comigo, bebê. Branquinho, eu continuo na mesma animação, meu querido. E hoje, em mais um episódio do Divinão na minha casa, quer dizer, no meu restaurante... Deixa eu limpar o pé aqui, senão a Dona Esther joga uma colher de pau na minha cabeça. Tamo vindo visitar o restaurante da Dona Esther. Mostra ela, Sidney. Ela que faz a melhor carne de porco de Aruanã. Não, né? Dona Esther, eu já vim jantar, vim mais cedo, só que eu não vim de mão abanando, não. Eu trouxe uma surpresa aqui pra senhora. Olha o tamanho da caixa. Ó, o que será que é, hein? Ai, será que eu vou adiviar? Vou deixar pro Marquinhos, que é o nosso gerente de marketing, contar o que a Dona Esther vai receber. Ó, vocês podem ver que a televisão tá ligada no Cidade Alerta, mas tá passando o Cidade Alerta de São Paulo. Por quê, Marquinhos? Pois é. A gente tá chegando agora, né? A gente tá entregando de presente pra Dona Esther uma antena parabólica digital. E a partir de agora ela consegue sintonizar a Record Goiás. E essa tá sendo uma grande campanha, porque quem tem antena parabólica, daquelas antigas, daquelas grandes, no dia 18 de agosto o sinal dela vai parar de funcionar. E nós da Record já estamos com o nosso sinal na antena parabólica digital, que é essa que você tá segurando, que é uma antena menor, pega mais de 80 canais, e o sinal da Record Goiás. Então, quem tem essa antena precisa trocar e quem quer assistir o sinal da Record e mais 80 canais, é um ótimo investimento. Outra coisa muito importante de falar, Branquinhos, é que quem tá inscrito nos programas sociais do governo federal tem direito a esse kit de forma gratuita. Então, só procurar mais informações com a gente, a gente passa todas as informações, a gente orienta as pessoas, porque a partir do dia 18, quem quiser assistir com mais qualidade o sinal da Record Goiás pela antena parabólica digital, é só ou adquirir o kit ou pegar gratuitamente por meio desses programas. Marquinhos, quer dizer que a Dona Esther, que até hoje, tava assistindo o Branquinho, o Lolo, a Manuela Queiroz, pelo Play Plus, né, agora ela tava cozinhando, não tem como ver pelo Play Plus, tava ali na televisão, na Record São Paulo. Quer dizer que a partir de hoje, ela vai poder ver toda a nossa turma aqui na televisão e vai agradar os clientes, porque ela fala que o povo chega aqui pedindo pra ver a Record. Não, com certeza, se a gente tá aqui em Aruanão, fazendo esse autoinvestimento com essa grande temporada que é a Record na Araguaia, nada mais justo do que a gente conseguir fazer uma grande divulgação pras pessoas daqui lhe assistir. E a Dona Esther é uma super parceira nossa, de fato, faz a melhor comida. Todo mundo pediu, a gente precisa almoçar lá na Dona Esther. Então a gente veio fazer essa surpresa pra ela. A gente quer que a Dona Esther assista a gente, assista o Branquinho, o Oluários, todo o nosso time de apresentadores, porque o sinal é gratuito, o sinal da TV aberta é de graça, o sinal da Record Goiás é de graça e as pessoas merecem assistir isso com muita qualidade. E qualidade é a nossa marca, né, Diego? Com certeza! Dona Esther, vou te entregar daqui a pouquinho, segura aí a expectativa, porque o Branquinho quer falar. Pode falar, meu querido? Divino Marquinhos, meus amigos, olha só o que aconteceu. Aí você fala aí com a Dona Esther. Eu, em 2019, temporada Araguaia, passei vários dias aqui, cobertura da Record Goiás, que é quem sempre mais, é a TV que faz a maior cobertura da temporada Araguaia, e a 24 é a maior de todos os tempos. Eu almocei naquela temporada aí, na Dona Esther, bastante. Bifinho, o ovinho da gema mole, do jeito que eu gosto. Aí hoje cheguei, né, estava aí cinco anos depois, cheguei para almoçar, pedi o bifinho, o ovinho da gema mole, do jeito que eu gosto. E aí a Dona Esther falou assim para mim, Divino, Nossa, não é que a minha amiga estava certa? Branquinho, ela falou que você viria, eu não acreditei. Aí a gente até tirou uma foto, ela tirou uma foto para mandar para a amiga dela, eu falei, mas como assim, Dona Esther, só não está acompanhando a gente, não? Ela falou, não, Branquinho, eu só te acompanho quando você faz aquelas entradas ao vivo no Cidade Alerta Nacional, lá com o Bate, porque aqui eu não estou tendo acesso à Record Goiás. Aí eu falei, nós vamos dar jeito nisso. Divino, eu quero saber se ela está feliz e se ela vai acompanhar o Cidade Alerta 6 horas de segunda a sexta e toda a programação da Record Goiás, Divinão. Dona Esther, Branquinho está contando que se apaixonou pela sua comida em 2019, está perguntando se hoje vai ter aquele ovinho com a gema mole, do jeito que ele gosta, e está dizendo que agora a senhora ganhou a nossa Parabólica Digital. Quer saber se a senhora vai assistir o Cidade Alerta de segunda a sexta, às 18 horas, vai acompanhar as notícias de Goiás com o nosso querido Douglas Branquinho. Com certeza! Essa não podia faltar, né? Saiu do forno, então, essa antena maravilhosa para a senhora. Está feliz? Muito, 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 muito feliz. Ai, eu estou muito feliz hoje. Falamos dessa comida que é maravilhosa, conta para o pessoal o que é o cardápio de hoje aqui. Estou vendo que a carne de porco já está garantida. Arroz, feijão, carne de porco, cenoura fogadinha, mandioca. Olha a mandioca ali, rapaz. Bife também, para quem não come carne de porco. E o ovo com a gema mole, para quem gosta de mole e dura, para quem gosta de dura. Oh, lógico, com certeza. Fala para o Branquinho que eu venho cá todo dia almoçar e jantar. Ô, Branquinho, agora, eu quero que você venha todos os dias almoçar e jantar aqui no restaurante da Esther. É a melhor comida do Brasil. Com certeza, dona Esther. Obrigado, viu, minha querida? Obrigado. Está aí sua super antena que a gente vai instalar nos próximos dias, né, Marquinho? Vamos devolver para o Branquinho? Branquinho, ganhou! Antena novinha, dona Esther, ela merece. Show de bola! Que coisa boa! Dona Esther, e eu quero a senhora juntinho comigo de segunda a sexta, seis horas da tarde, no Cidade Alerta. A senhora, todo o pessoal aí do restaurante, as meninas da cozinha, quero a partir de agora vocês comigo de segunda a sexta. Um beijão para a senhora.